Os recados ficam tudo guardadinho aqui. Pronto, aqui para mim começou a gravar. Então, boa noite de novo. Não esqueçam de marcar a presença na plataforma, tá? Então, isso é muito importante. Vocês têm aí a noite da aula para marcar, então até às 10 horas da noite para marcar a presença. Não esqueçam disso, tá? Hoje a gente vai trabalhar a unidade 8. Então, para quem está chegando agora, a gente inicia aí a unidade 8, a gente vai trabalhar com ela. Eu pensei num formato cooperativo, como a gente vem fazendo nas unidades 6 e 7. Vocês vão ver, já já eu vou explicar. Ela vai funcionar pelo blog. Então, a gente vai trabalhar junto, né? Todo mundo vai trabalhar nessa unidade. E aí, eu tenho que passar alguns recados para vocês que eu acho que eu vou aproveitar agora e eu repito no final, tá? Na semana que vem, pelo calendário anterior, a gente teria prova no dia 2, tá? Houve uma mudança no calendário por conta daquela semana de feriado. Então, na semana que vem, nós não teremos prova, tá? A prova será na outra semana. Eu acho que os professores já disseram isso para vocês. Então, só para a gente entender. Semana que vem, na quarta-feira, a gente tem uma aula de revisão. No final da nossa aula, eu vou explicar um pouquinho como ela vai funcionar. Mas na semana que vem, a gente vai, então, ter uma aula de revisão de todas as unidades. Da unidade 1 até a unidade 8, tá? Porque na prova P2, cai todo o conteúdo. E aí, na outra semana, dia 9 do 7, a gente tem a nossa prova P2, tá? Então, essa foi a mudança no calendário. Eu vou até colocar aqui no chat para ficar registrado, caso alguém tenha dúvida. Então, no dia, repetindo, no dia 2 do 6, a gente vai ter revisão, tá? Revisão do conteúdo todo. Conteúdo das 8 unidades. E no dia 9 do 6, teremos a prova P2, tá? E aí, obviamente, no dia da revisão, eu explico direitinho os detalhes da prova, tá? E aí, fica fácil assim. Então, estou colocando lá no chat essas duas informações. Dia 2 e dia 9, tá? Como eu disse, semana que vem, revisão. Ou seja, até a semana que vem, quando a gente chegar na nossa aula da semana que vem, eu já vou ter lançado todas as notas de vocês. E aí, no momento da revisão, a gente já faz a revisão, você já tem todas as notas e a gente se prepara para a prova. Inclusive, eu gostei muito da gente ter essa aula, tá? Porque aí é uma aula para a gente conseguir aí organizar essa revisão. Fiquei muito animado quando a coordenação deu essa notícia. Eu falo um pouquinho mais dessa revisão no final da nossa aula de hoje, tá? E eu explico como que ela vai funcionar e todos os detalhes, tá bom? Bem, é isso. Então, os recados eram a presença. A gente vai trabalhar a unidade 8 hoje, cooperativa. A gente vai trabalhar um pouquinho a revisão na semana que vem e prova na outra semana. Então, organização de calendário, recados dados, tá? Turma, eu vou compartilhar a minha tela. Dúvidas até aqui, turma? Perguntas? Posso seguir? Professor, boa noite. Boa noite. Eu consegui entrar agora. Professor, está gravando a aula? Eu estou gravando a aula, sempre. Estou gravando a aula, tá bom? Já comecei a gravar. Às 7h20, eu comecei a gravar. Imagina, sem problema. Então, estou gravando, tá, turma? Ó, bem, estou compartilhando a minha tela. Vejam se apareceu para vocês agora. Dá uma olhadinha. Eu imagino que sim. Só me confirmem, por favor. Está aparecendo a minha tela? Sim. Joia. Turma, então, olha lá. Eu tenho aqui unidade 8. Quero mostrar para vocês o que tem nessa unidade. A gente tem aqui a nossa meta de hoje, que vai ser um debate, uma discussão. A gente tem um conteúdo que é um blog, que eu montei para vocês. Já, já vou mostrar ele. Aqui eu coloco o link da aula gravada e o feedback no final da aula eu libero, para vocês darem opinião do que acharam da nossa aula de hoje, tá? Então, a nossa unidade 8 é isso. Você vai falar, nossa, professor, só tem este conteúdo, né, que é só o blog. Então, vamos ao blog para dar uma olhada, tá? Eu montei um blog. O título da nossa unidade, ela é Quais as implicações pedagógicas e sociais entre tecnologia e educação, tá? E aí, para a gente responder essa pergunta, para a gente responder esse questionamento, já, já vou explicar como vai funcionar, a gente vai utilizar esse material que eu deixei disponível para vocês, tá? Então, a gente vai trabalhar a utilização segura da internet, a gente vai trabalhar redes sociais, a gente vai trabalhar ética virtual, direitos autorais de imagem e cyberbullying. Então, nós vamos discutir um pouquinho estes cinco itens aqui, tá? Com o intuito de trabalhar o nosso conteúdo, tá ok? E aí, como é que isso vai funcionar? Para ajudar, eu deixei alguns links aqui, e já, já eu vou explicar um pouquinho sobre eles e como vai ser a nossa estratégia hoje, tá? Mas eu só vou mostrando para assim dar tempo também das outras pessoas chegarem. Mas, ó, os links que eu deixei, né? Eu deixei aqui, ó, um link da SaferNet, no final da nossa aula, eu vou conversar um pouquinho sobre ela, tá? Na verdade, no final da unidade 8. Aqui, ó, uma reportagem dele sobre o que é cyberbullying. Então, já vou fechando aquelas que eu já mostrei. Aqui do R7, né? Brasil é o segundo país com mais casos de bullying virtual contra crianças. Um outro, utilizando a internet de forma segura. É um outro aqui desse Brasil Escola, não sei quem conhece esse site. Opa, eu apaguei um ali. Internet segura. Três estratégias para discutir o tema na escola, então, da Fundação Telefônica. Segurança na internet. Como a escola pode ajudar seus alunos, né? Das escolas disruptivas. Direitos autorais e de imagem. Acordos abusivos têm que ser anulados. Aqui da Simpro. Aqui, ó, como lidar com cyberbullying na escola. Tá? Então, da nova escola gestão. A nova escola tem a nova escola professor e a nova escola gestão, para coordenação e direção. E cyberbullying, o papel da escola, né? Também está aí para vocês, né? Deixa eu ver qual foi o... Acho que foi esse aqui, ó. Deixa eu ver se foi esse. E a outra reportagem, que eu também deixei para vocês, sete dicas para navegar com segurança na internet. Tá? Pois bem. Então, são esses que eu deixei para vocês. Tá? Aí, o que nós vamos fazer para a gente trabalhar com isso? Nós estamos em 30 pessoas agora. Tá? Eu vou montar com vocês aqui agora. Vocês podem participar dessa montagem, não tem problema. Nós vamos nos organizar em cinco grandes grupos, tá? Cada grupo vai pegar um destes temas que eu acabei de deixar aqui. Atenção! Eu não quero grupo com gente que não esteja online aqui. Então, se você não... Se a pessoa não está online, eu não quero que a gente, né, se organize com essa pessoa. Nessa pessoa que não pode participar da aula, depois ela assiste, tá? Por quê? O que nós vamos fazer? Vocês vão... Eu vou dar um dos temas, daqueles cinco que eu falei, e aí, utilização segura, redes sociais, ética virtual, direitos autorais e cyberbullying. Vocês vão... Eu vou dar um tempo para vocês pesquisarem, conversarem, usarem essas notícias que eu acabei de deixar como referência para vocês. Depois eu coloco tudo isso no chat, tá? E aí, vocês vão montar os itens principais, né? O que que os professores, o que que os pedagogos precisam saber sobre esse tema que você pesquisou na hora de montar uma aula, né? E, portanto, respondendo a pergunta, quais as implicações pedagógicas e sociais entre tecnologia e educação? O que que eu tenho que me preocupar quando a gente fala sobre utilização segura da internet? Ou, o que eu tenho que me preocupar quando a gente fala de redes sociais? Ou, o que eu tenho que me preocupar quando a gente fala de ética virtual? Ou, direitos autorais e de imagem? Ou, cyberbullying, tá? E aí, vocês vão escrever esses apontamentos todos e vão publicar no blog, né? Terminado esse momento do blog, a gente vem para a segunda parte da aula onde cada grupo vai apresentar o que publicou, tá? Este apresentar não precisa ser lendo, né? Pode ser em dois, três minutinhos explicando os itens que vocês entenderam ou consideram mais importantes sobre aquilo que vocês pesquisaram, tá? A minha pergunta para vocês é a seguinte. Tem problema se eu simplesmente escolher as pessoas aqui? Vocês já têm um grupo para escolher? De seis pessoas, mais ou menos, pelo menos é o que parece agora, seis pessoas em cada grupo, né? Se vocês tiverem, é só dizer para mim, né? Mas lembrando, a pessoa tem que estar online aqui. Se ela não estiver online, deixa para outro dia, não tem problema, ela assistir a aula gravada. Nós estamos em 30, né? Então, cinco grupos dão seis pessoas sem o menor problema. Como vocês preferem? Se já tiverem... Professor, eu já tenho seis pessoas no meu. Professor, o meu grupo todo está aqui na chamada, tá bom? Então, fala para mim os nomes. Vamos lá. Fernanda. A Débora. Débora está online? Está. A Dani. Daniela. Isso, Daniela. A Liliane. Liliane. E a Sabrina. Liliane e Sabrina. Tem mais alguém que poderia entrar no seu grupo, Fernanda? Para a gente formar seis? Se alguém quiser entrar, pode entrar. Tem alguém, gente, que já queira entrar aqui? Porque aí eu já fecho esse grupo com seis. Turma? Quem está aqui online, vamos lá. Eu, professor. Quem falou eu, professor? Bárbara. Já anotou a Bárbara aí, professor? A Bárbara eu não tinha anotado. Agora eu não sei. Pronto. Então, ficou Fernanda, Débora, Daniela, Liliane, Sabrina e Bárbara. Fernanda e Bárbara que falaram comigo, eu já vou chamar vocês de grupo um, tá bom? Já, já. Só esperar um pouquinho que já, já a gente vai entender os temas. Eu explico direitinho. Combinado? Combinado. Quem mais, gente, já está aqui online. E como a Fernanda e a Bárbara fizeram, nós já estão aqui, tem cinco, seis pessoas aqui. Já me falem que a gente já vai montando. Se não, eu sorteio por aqui mesmo. Eu vou por ordem de chamada aqui mesmo. Professor? Hum, quem está falando comigo? Valnet, só eu, Eliana. Eliana. Inclui a Valnet no meu. Peraí, Eliana. Isso, Eliana Souza. Eliana, já tem cinco pessoas, ou seis? Eu, a Tawani. Então, pera um pouquinho, pera, 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 mulher, pera, mulher. Eliana. Quem mais? A Valneide. Eliana, Valneide. Valneide, tá online? Tá, Tawani. Tawani tá online? Está. Agora eu tenho que incluir mais gente, porque os outros do meu grupo não estão. Tá, então, na verdade, precisam de mais três pessoas aqui ainda, certo? Sim. Três pessoas que não tem grupo, ou que a Tawani levantou a mão, acho que é porque dizendo que está aqui. Acho que é isso, se eu não me engano. Tinha alguém que está... Eu. Eu, quem está falando agora? Eu, Milena. O meu grupo só tem eu, Gleiciane e a Sabrina Nascimento. Podemos entrar vocês três com a Eliana, a Valneide e a Tawani? Pode sim. Então, fala os nomes para mim. Milena. Gleiciane. Gleiciane. E qual a terceira? Milena, Gleiciane e... Sabrina Nascimento. Sabrina, jóia. Todas estão online, né? As três. Ó, então, eu já vou chamar de grupo dois, Eliana, Valneide, Tawani, Milena, Gleiciane e Sabrina, tá bom? Mais alguém já tem grupo para eu formar? Alessandra, Érica e Maria Cristina. Vamos lá. Alessandra. Érica. Érica. Maria Cristina. Maria Cristina. Esses são os que estão online, é isso, Alessandra? Eu acho que sim. Não tá vendo mais? Quem tem a mais aí? Karen? Não, acho que ela não tá, Karen. Eu não tô vendo Karen aqui, não. Tamara? Samara? Tamara. Tamara, deixa eu ver também, não. Não pela lista aqui. Ó, tem mais três pessoas que podem entrar com Alessandra, Érica e Maria Cristina? Que também esteja lá, nós estamos nós três aqui. Ou alguém que esteja sozinho, ou em dupla, que a gente já insere aqui junto com Alessandra, Érica e Maria Cristina. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ou mais alguém que tenha um outro grupo, que se tiver aí alguém com cinco, seis pessoas, eu já ponho em outro grupo. Alessandra, Érica e Maria Cristina, eu ainda tô aguardando vocês num grupo aqui, tá bom? Vamos lá, gente. Boa noite, professor. Boa noite. Com quem tô falando? Vitória. Vitória. Já tem grupo aí, Vitória, online? Tem, um grupo com quatro pessoas, pode ser? Posso juntar vocês quatro com Alessandra, Érica e Maria Cristina? Pode. Então fala pra mim os nomes, vamos lá. É, Marina Vitória. Marina Vitória? Isso. Marina Vitória, ãn? Vitória Aparecida. Vitória Aparecida, ãn? Vitória Carolina. Vitória, nossa, conta a Vitória. Vitória Carolina, ãn? E Sabrina Araújo. E Sabrina? Tamara entrou, professor! Araújo, pronto. Quem? A Tamara. Agora a Tamara vai entrar em outra. Acabei de fechar aqui vocês, ó. Alessandra, Érica, Maria Cristina, Marina Vitória, Vitória Aparecida, Vitória Carolina e Sabrina Araújo. Esse é o grupo três. Já, já eu vou ler de novo e vou dar as orientações. Agora eu tenho o grupo quatro e grupo cinco ainda. Quem que mais já tem grupo aqui? Vamos lá. Oi, professor. Oi. Quem tá falando comigo? A Jaqueline. Jaqueline. Vamos lá, Jaqueline. Quanto já tem? É, sou eu, né? Hum. O Denis. Denis tá online aqui com a gente. Tá online. É Ana. Ana o quê? É Ana... Ana Beatriz. Ana Beatriz. Joia. A Joilda. Joilda. Adriana Alexandre. Adriana Alexandre. E Giovanna Luz. E Giovanna Luz. É isso? Isso. Jaqueline, então, já tem seis. Já vou fechar vocês como grupo quatro, sem esperar ninguém. Ó, Jaqueline, Denis, Ana Beatriz, Joilda, Adriana e Giovanna. Certo? Fechou. Certo. Quem que a gente não chamou ainda? Vamos lá. Professor. Eu. Quem tá falando? Eu tenho o meu grupo. A Fabiana. Fale, Fabiana. Fabiana Aparecida. Fabiana Aparecida. Larissa Jesus. Larissa Jesus. E Isabel. Isabel? Isso. Tá, então nós temos três. Ainda consigo colocar três ou quatro aqui com vocês. Quem que tá sem grupo? Vamos lá. Quem tá online aqui tá sem grupo. Falem pra mim. Que aí eu vou fechar vocês como grupo cinco e o restante a gente vai encaixando, onde eu ainda tenho seis pessoas pra fechar sete. Turma, quem que tá aqui online que ainda não deu nome? Vamos lá. Professor? Eu. Boa noite. Maria Aparecida. Maria Aparecida. Vou te colocar aqui, tá, Maria? Eu entrei agora, eu tô vendo, dividindo os grupos, mas eu tô por fora do que se trata. E que tranquila que eu vou explicar de novo. Tamara, vou te colocar junto também nesse grupo cinco, tá? Vi você no chat agora. Eu já explico, Maria Aparecida, fica tranquila. Ok, obrigada. Imagina, quem mais tá sem grupo? Eu coloquei aqui Fabiana Aparecida, Larissa Jesus, Isabel, Maria Aparecida e Tamara. Ainda consigo pôr gente. Quem que tá aqui online? Tem alguém que tá levantando a mão? Kelly, Kelly, vou te colocar então aqui. Tô entendendo que você tá levantando a mão. Quem mais tá sem grupo? Se mais ninguém se manifestar, eu vou fechar desse jeito. Eu, Pamela. Eu, Pamela. Pamela, vou te pôr aqui e vou fechar o grupo cinco. Ó, grupo cinco fechamos com sete pessoas, tá? Fabiana, Larissa, Isabel, Maria Aparecida, Tamara, Kelly e Pamela. Fechei. Tem alguém que eu não chamei? Tem alguém que tá aqui que eu não chamei? Porque aí eu tenho três grupos que eu consigo pôr mais gente. Se não, eu vou repetir os grupos e o que precisa fazer pra dar o tempo a vocês. Ninguém? Vou explicando. Se alguém aparecer, falem pra mim. Olha lá. Repetindo, tá? Vocês estão em cinco grupos. Eu vou colocar no chat o que cada grupo, qual o tema de cada grupo. Mas só pra vocês entenderem. Vamos lá. Grupo um será a Fernanda, a Débora, Daniela, Liliane, Sabrina e Bárbara. Vocês vão ficar com utilização segura na internet. Estou colocando agora no chat. Repetindo, grupo um, Fernanda, a Débora, a Daniela, Liliane, Sabrina e Bárbara estão com utilização segura na internet. O grupo dois, que é Eliana, Valneide, Tauane, Milena, Gleiciane e Sabrina estão com redes sociais. Grupo dois, Eliana, Valneide, Tauane, Milena, Gleiciane e Sabrina estão com redes sociais. Também pus no chat. Grupo três. Está no grupo. Alessandra, Érica, Maria Cristina, Marina Vitória, Vitória Aparecida, Vitória Carolina e Sabrina Araújo. Esse grupo está com ética virtual. Grupo três, ética virtual. Repetindo, Alessandra, Érica, Maria Cristina, Marina Vitória, Vitória Aparecida, Vitória Carolina e Sabrina Araújo. Isso é o grupo três. Grupo quatro. Será a Jaqueline, o Denis, a Ana Beatriz, a Joilda, a Adriana e a Giovana. Adriana Alex e a Giovana Luz. Esse grupo quatro está com direitos autorais e de imagem. Também estou pondo no chat. Repetindo o grupo quatro. Jaqueline, Denis, Ana Beatriz, a Joilda, a Adriana Alex e a Giovana Luz. Estão com direitos autorais e de imagem. E o grupo cinco. Fabiana Aparecida, Larissa Jesus, Isabel, Maria Aparecida, Tamara, Kelly e Pamela estão com cyberbullying. Estou colocando também no chat. Acabei de pôr os temas dos cinco grupos no chat. Turma, como é que vai funcionar? Vocês vão usar o link do blog ou qualquer outra notícia que vocês queiram pesquisar na internet. E tentar responder para mim aquela pergunta. Quais as implicações pedagógicas entre tecnologia e educação? E que eu, como professor, não posso deixar de falar deste tema. As reportagens que eu deixei no blog são para ajudar vocês. Agora, o que eu preciso dos cinco grupos? O que eu preciso dos cinco grupos? Que uma pessoa fique responsável por publicar no blog o que vocês discutirem. os apontamentos principais, como eu expliquei no começo. Esta pessoa precisa me passar o e-mail dela aqui pelo chat. Colocando assim, o grupo um vai ser... E põe o seu e-mail. Por quê? Eu vou mandar para o seu e-mail agora um convite para você conseguir alterar o blog. Conseguir fazer uma postagem no blog. Qual a ideia? Que no final a gente tenha cinco postagens no blog. Uma de cada grupo. Então, vocês vão pesquisar, definir os apontamentos principais entre vocês do grupo e publicar no blog esses apontamentos. Após esse tempo, a gente vai conversar sobre isso que vocês publicaram lá. Deu para entender? Eu acho que a Maria Aparecida tinha me perguntado sobre a apresentação, sobre o que tinha que fazer. Todo mundo entendeu o que precisa ser feito? Se puderem já colocar no chat para mim quem vai ser a pessoa que vai publicar no blog, só uma pessoa do grupo, não precisa ser todo mundo. Basta me passar o e-mail e eu já vou mandar o convite. Do grupo dois, acabaram de me passar aqui. Eliana K. Barbosa. Professor, licença. Mayuri, eu acabei de entrar. É para fazer o quê? Eu não entendi. Mayuri, eu vou te colocar no grupo um. Mayuri. Junto com Fernanda, Débora, Daniela, Liliane, Sabrina, Bárbara. Com utilização segura na internet. As meninas te explicam. Você vai conversando com elas para a gente ganhar tempo, tá bom? Mas é um trabalho de pesquisa agora com este link que eu coloquei do blog. Eu já estou mandando o convite para a Erika K. Barbosa. Estou mandando. Quem mais já me deu e-mail? Lucilene, não tem como fazer um grupo. A gente reorganizou aqui. Lucilene, eu consigo te colocar num grupo, tá? Não é um grupo para entregar depois. É só para quem está online agora, tá? Eu consigo te colocar num grupo, Lucilene. Grupo 1 está me mandando FB Silva 2456. Esse e-mail. Eu estou mandando o convite agora. Então, grupo 1 e grupo 2 já me mandaram o convite. Ou melhor, já me mandaram o e-mail para eu pôr o convite. Falta o grupo 3, 4 e 5. Leidiane, eu vou te colocar no grupo 2, tá? Leidiane, ó. Está no grupo 2. Aí você está com Eliana, Valneide, Tauane, Milena, Gleiciane, Sabrina e Leidiane no grupo 7. No grupo 7, não. Desculpa. No grupo 2 com 7 pessoas. O tema é redes sociais do grupo 2. Está aí no chat. Turma, preciso do e-mail do grupo 3, 4 e 5. Vamos lá. Quem que quer do grupo publicar no blog? Tanto faz para a minha pessoa, tá? Na hora que vocês publicarem, só não esqueçam de colocar o nome de todo mundo. Quem está falando comigo? Desculpa. Professora, eu entrei agora na aula. Não estou entendendo nada. Estou perdida. Com quem eu estou falando? É a Simone. Simone, estou te colocando no grupo 4, tá? Você está com Jaqueline, Bênis, Ana Beatriz, Joilda, Adriana, Alex, Giovana Luz e você, tá? O grupo 4 vai trabalhar direitos autorais e de imagem. O grupo consegue te explicar. Se quiser falando com um deles, eles já te explicam. Assim, eu já vou mandando o convite e a gente vai ganhando tempo também. Tá? Mas é uma atividade em grupo agora. Estou mandando do grupo 4, ó, ab.oliveira. Já mandei o convite por e-mail. A vitória.celestin, arroba gmail, estou mandando do grupo 3. Só está faltando agora o grupo 5. Professor, na hora que você estava explicando, minha internet caiu. Você pode explicar o que é para a gente, dos grupos, pesquisar? Eu sei que o meu grupo é sobre rede social, mas o que é para fazer? Então, vocês vão responder, turma, ó, um geral agora, tá? Grupo 5, acabei de mandar o da Tamara Sun, arroba Outlook. Então, 5 grupos, eu já mandei o convite, tá? Vamos um resumo rapidinho, turma. Cada um tem o seu tema, tá? Nós temos um blog, que eu vou colocar o link de novo no chat para ajudá-los. Tudo isso eu vou pôr no WhatsApp também, tá? A gente se organizou em grupos, 5 grupos, cada um com um tema, para pesquisar sobre este tema. E eu já deixei no blog várias notícias para ajudar. Então, se você quiser escolher uma daquelas notícias que tem a ver com o seu tema e, a partir dela, vocês levantarem os itens principais. Estes itens principais sobre o seu tema precisam ser postados no blog. A proposta é responder quais as implicações pedagógicas entre tecnologia e educação, ou seja, quais são as implicações, aquilo que eu não posso esquecer como professor, sobre redes sociais, ou utilização segura na internet, ou ética virtual, ou direitos autorais de imagem, ou cyberbullying. Essa é a proposta. Então, vocês vão conversar agora em grupo, fazer esta pesquisa, publicar no blog. Após isso, voltamos aqui para a aula e eu quero que cada grupo me apresente estes apontamentos. Não vai precisar ler, basta dizer, professor, olha, a gente encontrou isso, isso e isso, em dois, três minutinhos. Deu para entender quem me perguntou? Tranquilo. Neste momento, turma... Pode falar, pode falar. E a Jaque, é só uma pergunta, qual que foi a outra pessoa que você acrescentou no nosso grupo, ano 4? Desculpa, é que eu não ouvi lá o que você falou. Simone, sim, isso, ó, Jaqueline, Denis, Ana Beatriz, Joilda, Adriana, Alex, Giovana Luz e Simone. Tá bom, obrigada. Todos estão com sete pessoas, tá bom? Turma, vamos fazer assim, ó, agora é dez para as oito, tá? Vamos até mais ou menos vinte para as nove, uns cinquenta minutos. Por quê? Nos últimos dez minutos de uma hora, eu ajudo vocês a postar caso vocês tenham dúvida, tá? Então, eu volto a falar com vocês vinte para as nove. Tô dando aí um tempo bem legal para vocês discutirem, pesquisarem, escreverem os apontamentos principais e nos dez minutinhos finais a gente publica. Para que dez para as nove a gente consiga retomar e já ir para as apresentações de vocês. Combinado assim? Eu vou colocar ali, ó, retorno. Quem tá perguntando para mim qual grupo ficou? Fala o nome para mim, por favor. Ó, retorno entre 8 e 40 e 8 e 50. Lucilene, Lucilene. Lucilene, eu não tinha te posto em nenhum grupo. Estou te colocando no quinto grupo, tá? No grupo de cyberbullying. Fabiana, aparecida. Larissa, Jesus. Isabel, Maria, aparecida. Tamara, Kelly, Pamela e Lucilene. Ok? Vou colocar agora, turma, isso tudo no WhatsApp. Fico em silêncio. Se quiserem sair daqui e voltar só às 8 e 40. Entre 8 e 40 e 8 e 50, para a gente 8 e 50 para ir para as apresentações. Quem voltar às 8 e 40 e precisar de ajuda para publicar no blog, eu ajudo às 8 e 40. Vou fazer silêncio para não atrapalhar os grupos. Quem quiser sair da sala, eu paro de falar neste momento. Tá bom? Tchau. 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 O que é isso? 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 Obrigado. 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 Eles não foram buscar alguma coisa para comer? Não se espalha, não é meu filho? De novo, você chupou quantas mexerica? Quantas mexerica? Você chupou? Duas. Duas? Eu não sei, você já chupou duas. Duas. O que você tá rupurando aí? Geleia. Geleia? Geleia? Não tá na geladeira, mas você não me ajuda a guardar? Acho que você colocou na geladeira. Não tá na geladeira, mas você não me ajuda a guardar? Por que você vai tirar tudo aí, que as coisas vão aí? Pra pegar a geleia? Procura as coisas, tá? Porque ontem você saiu daqui chorando, porque você não procura. Você quer tudo na mão. Tá? 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 8h40. A turma que ficou de postar no blog precisa de ajuda. Estou aqui online, tá? Vou esperar até as 8h50 para a gente começar as apresentações. A turma, só para saberem, o grupo 1, 2, 3 e 4, já vi que aceitaram o convite lá do blog. Tamara, acho que falta só você aceitar o convite. Não sei se a Tamara está online aqui com a gente. E essa turma que já aceitou o convite, é só publicar no blog agora. Vou aguardar mais uns minutinhos. Qualquer coisa, me chamem aqui. E aí 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 Oi, professor. Oi. Eu não estou conseguindo postar. Quem está falando comigo? É a Tamara. Tamara, você aceitou o convite? Aceitei. Quer compartilhar a sua tela e eu vou te ajudando? Ah, eu estou pelo celular. Pode ser também, não tem problema. Tá. Qualquer um dos dois eu consigo te ajudar. Não sei se foi. Tá começando a vir aqui para mim. Joia, você está no Teams. Agora muda para a tela do blog. Deixa eu ver. Eu cliquei no convite. Aí ele foi para uma página como se fosse para eu criar o blog. Não, não. Vai para o lado ali. Eu preciso que você entre no blog, no convite que eu te dei. Cadê o convite? Ah, pareceu que esse convite não é mais... Aceita lá. Clica lá em aceitar. Deixa eu ver. Porque você já entrou nele, né? Isso. Clica ali no blog. Clica ali no blog, no logo do blog. Isso. Você já tinha algum blog criado? Não, não. Esse e-mail que você está acessando agora é o mesmo e-mail que você abriu lá do lado ou não? Esse está mal. Não, o que eu estou utilizando agora, ele é do Gmail. Será que tem alguma diferença? O que eu mandei, ele é do Google. Precisa ser pelo mesmo e-mail. Essa é a questão. Me manda por esse e-mail aí, ó. Espera um pouquinho. Tá. Vou te mandar. Vai com o mouse ali em cima. Vai com o mouse ali em cima. Que aí eu já digito ele. ThomasSantos25, é isso? Isso. Espera um pouquinho. Porque o que ele está acontecendo é que ele não está reconhecendo o mesmo e-mail, entendeu? Você está usando um e-mail para entrar no blog e um para aceitar o convite. Aí ele está fazendo confusão. ThomasSantos25. Espera aí que eu já vou te mandar já. Tudo bem. Se você abrir esse ThomasSantos25, eu vou mandar nele o convite. Tá, eu vou abrir ele. Vou colocar aqui. ThomasSantos25.com ThomasSantos25.com Enviei. Ué, esse você já recebeu nele. É, ele pega a coisa do Outlook e manda para cá. Eu acho que é questão do aplicativo. Esse é o mesmo e-mail que estava no Outlook. Ah, não, você... Ah, não, você... Ah, mas foi esse que eu mandei, né? Não, você mandou no Outlook, quer ver? Acho que se eu entrar nesse, ele não vai. ThomasSantos25? Isso, é. É o mesmo convite do Outlook. Ele só pega as mensagens que chega. Então, pera que eu vou mandar de novo. Vou mandar... Entra pelo Gmail mesmo. Deixa eu ver. Vamos lá. Você quer que eu escreva o e-mail aqui? Não, já mandei. Acabei de mandar. Faz o que, Vila? Aí, ó. Clica nele. Pronto. Olha lá, o primeiro que mandou. O último agora. O mais... Não, não. O mais velho lá. O outro. O último. Esse é da 7. O das 8 ali, ó. 8 e 47. Isso, desce. O das 8 e 47. Clica nele. Nossa, exato uma hora atrás. Ai, peraí que não tem. Ah, mostrar o texto de todas... Aí, ó. Aí, sim. Amplia ele aí. Deixa eu ver. Ah, eu acho que até foi. Agora, clica ali no aceitar convite. Isso. Pronto. Ué, por que o nome? Põe em pular. Clica ali no pular. Isso. Coloca meu nome aqui. Coloca o nome de exibição. Isso. Pronto. Concluí. Pronto. Agora, os três itens, os três pontinhos, os três tracinhos ali em cima, de menu. Tô. Clica nele. Isso. Aí, você põe em nova postagem. Ai, tá bom. Obrigada, professor. É só ficar aí, imagina. Eu já vi que outros já estão postando lá. Professora, a Vitória pediu uns minutinhos que ela tá postando ainda, tá? Tá, gente. A gente pode esperar uns dez minutinhos. Não tem problema. Ó, redes sociais tá postando. Obrigada. Imagina. Ó, utilização segura já postou. Redes sociais já postou. Direitos autorais de imagem tá postando. A Tamara tá postando. E aí, só vai faltar a Vitória. Eu posso esperar. Não tem problema, não. Tô aqui online, só aguardando. A hora que todos estiverem postados, a gente começa. Tá. 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 Tornos, nós vamos voltando. Pelo que eu vi lá, Tamara, Vitória, estão terminando de publicar. Eu não sei quem é Culturas Brasileiras ali, que entrou com o login de Culturas Brasileiras, mas é o do grupo 4 que tá postando. O grupo 1, o grupo 2 já postou. O 5 da Tamara ali tá publicando. O da Vitória. O da Vitória também tá publicando, que é o do 3. Vitória, não sei se tá me ouvindo aqui, Vitória. Coloca como título o tema que vocês pegaram de grupo, tá? Que eu acho que é ética virtual, se eu não me engano. Certo, professor, eu vou alterar aqui. Tá. Eu acho que vocês já estão terminando, inclusive, né? É só alterar ali. Ó, sai em... E depois só clicar lá em publicar, tá? Na verdade, atualizar, eu acho, no botão. Ó, publicar ou atualizar? Eu não lembro de cabeça, deixa eu ver. É publicar. Turma, podemos ir para as apresentações, pode ser? Podemos começar. Minha ideia é tentar seguir aí a ordem dos grupos. Quero ouvi-los um pouquinho. Nós estamos aí com várias pessoas na sala. Quase 40 já. A utilização segurando a internet está publicada. Redes sociais está publicada. Falta os outros três que eu acho que estão publicando. Aí não se esqueçam de clicar em publicar. ou se vocês já terminaram, é só me falar que eu publico lá. Por exemplo, direitos autorais... A gente está só terminando aí que já vamos postar. Joia, joia. Maravilha. Tamara também está tranquila, Tamara? Você que está publicando, conseguiu? Está tranquilo, Prô. Estou só pegando o nome das participantes. Joia. Beleza. Esperar cinco minutinhos, que eu acho que dá tempo de todo mundo fazer. Aí a gente começa as apresentações. Só digam aí se tem alguma dúvida para a gente... resolver e ajudar. Então... Tá. 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 Direitos autorais de imagem já publicou, utilização segura, já publicou, redes sociais, já publicou. Deixa eu ver aqui. Então, já temos três. Conta só o cyberbullying e ética virtual. Assim que vocês terminarem, a gente já começa. Grupo 1, já vai se organizando, quem quiser falar do grupo, tá? De utilização, segura na internet. Tanto faz quem gostaria de falar, para mim é diferente também, tá? Enquanto isso, eu vou compartilhando a minha tela. Para a gente poder olhar o blog, para quem não estiver olhando o blog. Todo mundo pode ver o blog pelo link, tá, turma? O blog é de vocês. Esse conteúdo vai ficar para vocês, tá? Ele deve estar compartilhando agora. Então, está aqui. Cyberbullying já publicou, acabei de ver aqui. Direitos autorais de imagem. Já são segura da internet, redes sociais. Turma, vamos começando? Mesmo faltando só um grupo aqui, eu acho que é o da Vitória. A Vitória já vai terminando. Até chegar a vez dela, ela já conseguiu. Vamos lá, utilização segura na internet. Fernanda, Débora, Daniela, Liliane, Sabrina, Bárbara, Mayuri. Professor, boa noite. A Mayuri, é para ser apresentado como? Mayuri, como vocês acharem melhor? Na verdade, a ideia é que vocês falem em dois minutinhos, três no máximo, não precisa ser muita coisa, não. Então, quais são os itens principais que vocês querem chamar a atenção para cá? Enquanto isso, estou mostrando já, apresentando a tela, o que vocês publicaram. Não precisa ler na íntegra, mas pode dizer, olha, do que a gente encontrou, isso aqui a gente não pode deixar de falar. Entendeu? A gente fez uma breve introdução, né? Sobre a segurança da internet, sobre os cuidados que a gente tem que ter, e colocamos em tópicos, o qual as necessidades, tanto quanto o professor, quanto as pessoas. Prestar atenção no que a gente publica, evitar compartilhar nossas informações pessoais, verificar as configurações de privacidade, baixar antivírus no computador, que isso é muito importante, não ficar baixando muitas coisas, entrando em sites e baixando essas coisas que são todos vírus. O professor deve orientar os pais, né? Estabelecer algumas regras no momento em que as crianças estiverem utilizando a internet. Não confiar em pessoas desconhecidas, principalmente as crianças que ficam jogando nesses jogos online. E também, a gente pensa assim, as crianças nos jogos online e também as pessoas que ficam em sites de relacionamento. Não confiar nas outras pessoas que estão atrás desse celular. Porque eles passam por uma pessoa e às vezes é outra. Ah, professor, acho que é isso. É isso, basicamente. Olha, Mayuri, gostei muito. Eu já tinha batido o olho aqui. Eu acho que essas dicas que vocês pegaram são talvez as principais dicas para realmente a gente ter um uso seguro na internet. Enquanto professores, turma, enquanto pedagogos, é fundamental que a gente saiba disso. É fundamental que a gente se atente a essa utilização segura, né? Principalmente porque a gente vai lidar com menores de idade, a gente vai lidar com crianças e adolescentes. Então, o não cuidado com essas questões pode acarretar problemas para nós mesmos, né? Afinal de contas, somos os adultos da relação. Grupo 1, gostei muito. Show. Brigadão, viu? Obrigado, Elton. Redes sociais, turma. Vamos lá. Grupo 2. Deixa eu achar aqui, ó. Redes sociais está aqui. Redes sociais, quem fez foi Eliana, Valneide, Tauane, Milena, Gleciane, Sabrina e Leidiane. Quem está aqui online para falar com a gente? Vamos lá. Boa noite, professor. Boa noite. Quem estou falando? É Valneide. Vamos lá, Valneide. Pode ser você? Posso ter falado um pouco, professor. Nós colocamos a importância das redes sociais. Hoje, na educação, que se tornou uma prática normal, que antes era proibido esse meio em aula. colocamos também que tanto os pais como os professores têm que ter um olhar porque a rede social tanto ela tem seu lado útil como também ela tem seu lado ruim, né? E temos que estar atento a isso e que ela é uma ferramenta, assim, de grande valia no âmbito escolar. Joia. Vocês colocaram uma parte que eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre os desafios das redes sociais de usar... Quais vocês... Vocês colocam aqui, ó. O que vocês levantaram desse ponto aqui que eu acho que é bem legal para a gente falar agora? Quais os principais desafios no uso das redes sociais para quem vai trabalhar com educação? Eu vou até subir aqui um pouquinho, ó. Vocês colocaram bastante coisa e eu acho que para nós agora nesse momento falar desse tema acho que é importante. Não sei quem do grupo pode ajudar também. não precisa ser só VanLade não, viu, gente? Pode ser Eliana, Tawani, Milena, Gliciane, Sabrina, Lady Anne. Qualquer uma de vocês pode ajudar também. Não tem problema não. Eu quero ver uma... Grupo 2? Professor, você pode repetir, por favor? Minha internet está cortando muito. O que é que eu estou falando? Professor... Professor... Tawani. Ó, Tawani, o que eu falei é que vocês colocaram muitas coisas legais, mas quando eu bati o olho aqui na publicação de vocês, isso aqui eu acho que é muito importante da gente falar. O que vocês conseguiram levantar rapidinho do que vocês pesquisaram? Quais os principais desafios no uso das redes sociais na educação? O que é um desafio hoje para um professor? Porque vocês colocaram aqui, eu já dei uma batida de olho, tem coisas legais aqui, mas eu queria olhar de vocês como pedagogos, como professores, quais são os desafios hoje para trabalhar com rede social? O que vocês encontraram de bacana? O que vocês acham que é legal trazer para a turma? Um dos maiores desafios é que hoje a gente passa uma matéria e a mesma matéria, às vezes, o aluno não presta atenção e procura no Google e acha lá tudo prontinho. É um dos nossos maiores desafios, a gente tem que sempre estar inovando, pesquisando, estudando, para passar para o aluno algo que ele se interesse, para que ele possa responder de si próprio, entender de si próprio, não ficar pesquisando na internet, fazendo um copia e cola. Joia. Mais alguma coisa que vocês queiram colocar de redes sociais, turma? Uma das coisas que eu acho que é importante, grupo 2, da gente também trazer, é a preocupação que a gente tem na educação de se as redes sociais realmente estão sendo usadas quando um professor pretende usar as redes sociais para essas discussões de conteúdo. É um pouquinho do que vocês trouxeram aqui, nesse parágrafo, que eu acho que é bem bacana. Vocês colocaram uma situação aqui bem legal. Se realmente os professores, a comunidade educativa têm consciência de que tudo que está sendo colocado lá num grupo fechado de redes sociais ou num grupo de fórum, de discussão, alguma coisa do gênero, se os alunos estão usando as redes sociais para isso especificamente. E a outra questão que eu acho que é importante a gente colocar das redes sociais, turma, é ficar atento a que formato de trabalho eu quero, como professor, como pedagogo, com o uso das redes sociais. Porque, às vezes, as redes sociais, eu preciso ficar ligado e atento se aquilo que eu estou acessando é para aquela idade, se aquilo que eu estou acessando outras pessoas vão ter acesso ou não, se é um grupo fechado, se é uma página fechada, como é que isso vai funcionar? Então, essas questões, enquanto professor, a gente precisa estar atento. E vocês também colocaram isso aqui, quando vocês falam dos perigos e riscos desta rede. Vocês também trouxeram isso aqui. Muito bacana. Podemos ir para o grupo três, ética virtual, Alessandra, Érica, Maria Cristina, Maria Vitória, Vitória Aparecida, Vitória Carolina, Sabrina. Sim, boa noite, professor. Boa noite, já estou subindo aqui para a ética virtual. Vamos lá. Quando quiserem. Então, professora, a gente deu uma pesquisada e a gente viu que a ética virtual, ela serve para garantir que tenhamos boas relações, né, na internet, evitando crimes, faz com que a gente tenha mais segurança e privacidade. Joia. O que mais? Pera só um pouquinho, professor. Lógico, gente. eu posso complementar? Lógico, deve. Não precisa nem me pedir. Também tem o marco cível da internet, que é uma lei 12.995 barra 2004, que é uma legislação que ela regula as tomadas de interação na internet. Ela estipula direitos e deveres para quem usa, para quem publica, e também algumas sanções. e ela também estipula a neutralidade, a privacidade, a segurança e a acessibilidade. Joia, gostei muito. Bem, professora, tem essa legislação que a amiga acabou de comentar, mas tenho a curiosidade que não é uma obrigatoriedade no mundo virtual, então, acaba que não podemos ter o controle, né, sobre a internet. muita informação que acaba acontecendo uma coisa ou outra desagradável, né. Joia. Turma, grupo 3, eu acho assim, vocês colocaram questões excelentes, né, vocês falaram de questões bem importantes, né, num resumo bem rapidinho, para ajudar o restante da turma que talvez não tenha lido ainda sobre ética virtual, é o nosso comportamento na internet, né, nosso comportamento enquanto professor, enquanto aluno, né, e eu acho que a ética virtual vai perspassar por todos os outros temas, né, não tem jeito. Na prática, a gente vai acabar entrando em todas as outras discussões, né, discussão de utilização segura, discussão sobre redes sociais, a discussão sobre direitos autorais, a discussão sobre cyberbullying, porque quando a gente tem um comportamento ético, virtualmente falando, né, ele é um comportamento que vai gerar, então, um comportamento adequado na internet. Então, grupo 3, muito obrigado, show de bola, é isso mesmo, tá? Vamos ao grupo 4, Jaqueline, Denis, Ana Beatriz, Joilda, Adriana, Alex, Giovanna e Simone, direitos autorais e de imagem. Oi, professor, boa noite. Boa noite. Vou começar falando algumas coisas, e aí o grupo vai complementando aí, tá? Por favor. Então, a gente está falando sobre direitos autorais e direitos de imagem, ambos são diferentes, né, quando a gente fala do uso de imagem, a gente está falando aí no âmbito mais pessoal, então, se a gente entra com a questão de processos e coisa e tal, entra na questão do âmbito do código civil, e aí é um pouco diferente, né, do uso autoral. A gente fala também sobre essa, acho que para apontar a questão da lei, né, então, na Constituição a gente tem uma lei que é a 9.610, que é de 98, que fala, né, do direito autoral protege, a questão das pessoas, as criações, as obras, enfim, a questão da criatividade humana, né, então, a gente tem uma lei aí que protege a questão do uso da imagem e do uso de autoria também. E aí, fala da questão, aí a gente adentra ao uso de imagem e ao uso autorais dentro das escolas e nas aulas agora, com a pandemia, as aulas não presenciais, então, as aulas que nem essa agora que a gente está tendo, então, tem todo um cuidado, tem todo um parâmetro que a gente tem que tomar por conta que a gente está usando a internet, então, para expor, exposição nossa, exposição de professores, exposição de alunos, a gente precisa estar atento e precisa também nos proteger como alunos, como professores, como educadores, a gente tem que estar atento à questão do que a gente vai usar, né, então, fala do domínio público, né, enfim. E aí a gente tem a questão dos conteúdos protegidos, tem bastante coisa, assim, a gente pegou um material que é um pouco extenso, né, acho que deu para, mas também ele está bem reforçado, ele fala bastante, né, aí entra no direito de imagem na aula não presencial, né, ela aponta um pouco essa pesquisa que a gente fez é de uma professora de uma universidade pública e ela fala do direito de imagem na aula não presencial, né, então, ela vai citando aqui a diferenciação, né, de como a gente pode usar ou não, então, ela fala, eu achei interessante uma fala que ela coloca aqui, que ela fala assim, as aulas sincronas pela internet demandam especial atenção, principalmente em relação ao direito de imagem de alunos e docentes. Enfatiza que não pode se exigir a razão de seus direitos de imagem que os alunos liguem a câmera ou falem ao microfone, né, a participação pode ser feita via chat ou por outros mecanismos. Também é importante informar o início da aula, se ela será gravada e posteriormente disponibilizada, né. Eu achei muito legal essa fala dela, porque hoje eu li uma matéria de um professor falando sobre uma aula dele que não aconteceu, né, e aí ele fez uma postagem falando sobre, e aí ele fala sobre a questão da empatia, né, então, acho que linkou uma coisa com a outra. Acho que é isso, não sei se mais alguém do meu grupo quer falar alguma coisa, não sei se eu fui clara, estou um pouco cunho, assim, só para complementar, eu achei dois parágrafos interessantes também, que, assim, às vezes, no dia a dia, né, vamos dizer assim, na inocência, porque hoje tudo, todo mundo está querendo postar, né, onde está, o que está comendo, mas nessa questão de direitos autorais, imagens, tem dois parágrafos que eu achei interessante, que é esse daqui, muitos gestores não se dão conta, mas ao divulgar as imagens da escola e dos alunos em redes sociais abertas, podem estar colocando em risco a segurança de todos, principalmente quando a escola lida com os alunos, filhos de personalidades públicas, né, ou políticas, divulgar as crianças que estudam naquele recinto, e quais são as dependências da escola, podendo ajudar os criminosos, né, a planejar alguma ação, e muitas vezes alguns professores gostam de compartilhar fotos das suas aulas nas redes sociais, e essa prática ela é indevida, e a própria escola é responsável por orientar os professores nessa prática, né. Gostei, gostei muito do que vocês colocaram, turma, eu acho que a gente chegou num grupo que a gente tem que ter muita atenção, primeiro, para os dois lados, né, vamos pensar lado do professor, né, então, que material que esse professor está usando, se o material é dele, ele autorizou ou não a publicação disso pela escola, né, existe esse documento ou não, porque é uma produção do professor, se o professor está ou não, e aí a gente tem que ficar muito atento ao plágio, né, a utilizar um material que não é seu, né, se esse material está sendo autorizado pelo produtor dele, né, pela pessoa que o produziu, então, essas são algumas questões de produção de material, vocês colocaram brilhantemente, gostei, e a outra questão são os direitos de imagem, quando a gente fala de um menor de idade, né, quando a gente fala de um maior de idade, né, ele, por si só, ele já consegue responder a si, né, então, vamos ao exemplo de vocês, o que que eu faço todo o início da nossa aula, né, eu aviso o turma, vou começar a gravar agora, né, lá na primeira aula, se vocês lembrarem, vamos ver se a gente retoma, antes de começar a gravar, eu expliquei que seria gravado, que a gente ia publicar no Teams, vocês me pediram para publicar no YouTube, não sei se vocês lembram, e aí eu comecei a publicar nos dois, né, mas isso foi um pedido vindo de vocês, vocês são adultos e vocês têm absolutamente total questão, vocês não precisam de um responsável para assinar, né, diferente dos menores de idade, quando a gente fala de crianças e adolescentes, né, os responsáveis por eles autorizaram essa divulgação, é permitido a publicação disso, né, então, essas questões todas precisam ser tratadas com os responsáveis, precisam ser tratadas com as escolas, com os professores, vocês trouxeram brilhantemente essas questões, né, se um professor publicar nas suas redes sociais, por exemplo, a foto de um menor de idade, né, esta foto foi autorizada por um responsável, né, então, essas questões todas precisam ser pensadas, né, e colocadas para a escola, para os pais, para os professores, para que isso esteja muito claro, né, porque lá na frente, caso você faça algo contra a legislação, e aí vocês trouxeram também brilhantemente isso, são questões que você vai correr risco de sofrer algum tipo de processo, né, processo que pode gerar aí, desde uma questão de multa até uma questão de preso, né, de reclusão, então, essas questões precisam ser muito bem pensadas, refletidas, com todo o grupo escolar, com todo o grupo, né, de gestão, de coordenação, de professores, toda a comunidade escolar, tá, mas eu gostei muito dessa colocação de vocês, grupo. Fale, desculpa, cortei. Pronto, deixa eu falar uma coisa, não, desculpa, para você também, a gente até levantou também essa questão no grupo lá que a gente ficou discutindo, né, que teve um, uma das alunas que falou que na escola dela tira fotos, eu não lembro qual das meninas que falou, e posta, mas para os pais, né, e aí ficou a pergunta, será que na pública é a mesma coisa? Eu falei, normalmente, pelo menos, nas escolas que meus dois filhos passaram, a gente sempre assina um termo, né, de responsabilidade, e aí tem aquele termo que autoriza ou não o uso da imagem da criança por conta de festa, por conta de saídas externas, que às vezes eles tiram foto, coisa e tal, então, assim, pelo menos nas escolas que meus filhos passaram, foi, sempre foi muito claro essa questão da autorização, assim, do uso da imagem. Exatamente, exatamente, perfeito, é exatamente esse o exemplo, né, se a escola se preocupou ou não com essa autorização é fundamental, né, porque essa autorização de imagem quem assina são os responsáveis, né, e aí a gente tem outras, tem N formas dessa publicação, né, por exemplo, num site da escola, numa página, numa rede social da escola, ou até em, ah, em formatos fechados, exemplo, né, existem ferramentas, eu conheço uma chamada ClassApp, por exemplo, que é uma ferramenta como o WhatsApp, mas só para os pais que estão matriculados naquela escola, e aí direção, coordenação, ou até professores, eles conversam por esta ferramenta, mas ela não é pública, né, quem não tem a liberação por senha, né, do responsável, não consegue ver as fotos, ou aquilo que foi publicado, naquele formato de rede social, que é uma rede social para a escola, então, essas questões todas precisam ser pensadas exatamente como vocês colocaram agora, né, se não há uma autorização, como é que a escola está usando essas fotos, né, essas fotos foram autorizadas para os professores publicarem ou apenas para a escola publicar, né, também é outra coisa para o professor se preocupar, né, porque sai publicando nas suas redes sociais, a sua rede social, ela é sua rede social, não é da escola, né, os pais não autorizaram que aquela foto fosse publicada na rede social do professor, e sim na rede social da escola, então, são coisas para a gente pensar, refletir, levar para a comunidade escolar discutir, né, e utilizar, sim, isso como uma formação interna mesmo, tá, mais alguma coisa, grupo, eu gostei muito das colocações de vocês. Ah, eu acho que foi isso, professor. Oh, já. Então, eu vou para o grupo 5, grupo 5, cyberbullying, Fabiana, Larissa, Isabel, Maria Aparecida, Tamara, Kelly, Pamela e Lucilene. Queria ouvi-los um pouquinho. Tá aqui, o cyberbullying, coloquei aqui no nosso blog. Bom, é um tema bem complexo e abrangente, né, quando a gente fala de bullying e de cyberbullying, já que nas redes sociais o conteúdo se espalha de uma forma, assim, absurda e rápida e acho que o cyberbullying está linkado com muitos outros assuntos que foram tratados aqui, principalmente nesse último, quando a gente fala de imagem da criança, a gente fala de criança sem acesso àquilo. talvez a criança não gostou de como ela saiu na foto e aí começa, é uma questão de zoação interna e logo se espalha, principalmente nas redes sociais, como se fosse um vírus, espalha de uma forma muito rápida e muitas vezes os pais nem têm noção do que está acontecendo. então eu acho que ter essa vistoria, ter essa forma de mostrar o que está acontecendo na rede social da criança, dos seus filhos, pelo menos, é muito importante, principalmente para o professor em sala, que muitas vezes está aí pedindo para a criança mostrar seu rosto, ligar a câmera, muitas vezes acontece essa questão do bullying e os professores não enxergam o que está acontecendo em criança, fazendo com que ela tenha danos não só psicológicos, mas também considerados de outras formas, ou seja, eles estão em população e estão muito presentes entre crianças e adolescentes. A gente mostra no texto formas em que não só os outros presentes na vida da criança, mesmo como um telespectador da gente vê aquela cena ou o corpo docente podem intervir através de projetos de conscientização, pois muitas vezes as crianças não têm consciência de como o ato dela pode ferir o outro. E também mostramos que a lei tem lei sobre o que está acontecendo na internet, já que não é terra sem lei do aqui. Então, a alquimia busca nessa posição da criança contra esse cyberbullying. Joia! Gostei muito! Mais alguém quer falar do grupo? Não? Turma, eu acho que assim, quando a gente fala de cyberbullying, né, bullying a gente já sabe do que se trata, cyberbullying está atrelado a este bullying virtual, né, quando eu falo desse tema com qualquer tipo de aluno, principalmente com criança, com adolescente, eu uso um exemplo que eu vou usar com vocês agora, que eu acho que é muito fácil da gente ter clareza e conseguir exemplificar, né, eu vou até interromper aqui porque a gente já falou os cinco grupos, assim, a gente já se vê aqui na câmera. vocês já conseguem me ver aí pela câmera, deixa eu ativar aqui. Aí, turma, o exemplo que eu acho que é muito importante a gente usar e que eu gosto muito de usar é o exemplo daquilo que eu faço hoje na internet, eu faria numa praça ou num parque público, né, e essa reflexão quando eu jogo para criança ou quando eu jogo para adolescente, a maioria das vezes eles falam assim, não, não faria, então alguma coisa está errada, né, por quê? Porque a internet é um espaço público como um parque, como um parque Vila Lobos, como um parque Ibirapuera, como qualquer outro parque da nossa cidade, né, porque se eu não tenho condições de fazer o que eu faço num parque, eu não faria na, né, desculpa, o que eu faço na internet eu não faria num parque, então algo está errado, porque todas as pessoas vão poder ver, né, e aí, quando eu falo com isso com criança e adolescente, eu me refiro exatamente a fotos que eles mandam, né, adolescente principalmente que começam a mandar fotos, né, de roupa íntima ou nudes mesmo, essa preocupação começa a pairar, né, porque são preocupações de algo que se eu não faço num parque, então eu não posso fazer na internet, porque efetivamente qualquer pessoa vai poder ver, se eu publiquei algo na internet, qualquer pessoa pode encontrar, qualquer pessoa pode localizar essa foto, né, e aí que acontecem os gulhos, então isso também está ligado à utilização segura da internet, isso também está ligado à ética virtual, né, aos direitos de imagem, à questão das redes sociais, todos os temas estão ligados de certa maneira, né, mas é uma situação muito complicada, quando a gente fala de cyberbullying, né, o resultado do cyberbullying muitas vezes é o suicídio, muitas vezes é a questão da depressão, muitas vezes é a questão atrelada aí a fazer uma terapia, então tem muitas questões por trás, né, e o professor, o pedagogo, né, a gente que está ali na escola, na frente, né, os adultos, precisam ficar atentos a qualquer sinal de possíveis, abre aspas, brincadeirinhas que estejam acontecendo entre os alunos, né, e aí também o comportamento desses alunos, vocês lembram aí daquela situação da baleia, né, da baleia azul que era uma brincadeira que se fazia, abre aspas, de novo, né, e aí são questões muito importantes para a gente ficar atento, né, para que esses adolescentes e crianças não estejam aí correndo esses riscos. Turma, eu gostei muito do que vocês fizeram, gostei muito do que foi publicado, como eu disse, esse blog, ele vai ficar na plataforma para vocês acessarem, tá, mas eu queria, antes de eu ir para os recados finais, eu queria mostrar uma página da internet para vocês, que é o primeiro link do blog, porque eu queria ressaltar algumas coisas que eu tenho nesta página, eu queria falar um pouquinho sobre esta ONG, eu acho que deve estar compartilhando, confirmem para mim se está compartilhando a tela, por favor. Sim, agora sim. Jóia. Turma, eu estou na página da SaferNet, está aqui, SaferNet.org, está aqui em cima, a SaferNet é uma ONG preocupada com todas essas questões que a gente falou hoje durante toda a nossa aula, tá, se vocês olharem aqui à esquerda, crimes na internet, segurança digital, comportamento online, liberdade de expressão, privacidade, esses são os temas principais que ela organiza, né, dentro desses temas, ela trabalha com gráfico, áudio, texto, vídeo, jogo para criança e adolescente, publicação, destaques, ou seja, eu tenho aqui nesta página muita informação a respeito de todas essas questões, tá, só para vocês terem ideia, parceiros da SaferNet são Google, Facebook, Vivo, tá, aqui a gente tem o Ministério Público Federal cooperando, o Unicef, num projeto que eles têm muito bacana, né, então são, é uma página, assim, de referência para a gente discutir e trabalhar aí com as, escolas, com os alunos, porque eles têm muito material, os materiais todos gratuitos, tá, eles têm vídeos, eles têm uma série de questões aí que são muito bacanas para trabalhar, eu vou dar uma andada aqui pelo site deles para vocês olharem, mas só para vocês terem ideia de temas, o Setembro Amarelo foi um projeto em parceria com a SaferNet, né, aqui fala um pouco de likes no Instagram, então redes sociais, olha aqui o Festival Amarelo aqui também trazendo para vocês, o Cyber Bullying, ó, a reportagem que eu trouxe está aqui, uma delas, tá vendo, ó, tem o infográfico, denunciar sexo-torção, que é aquela questão atrelada ao sexo, né, as imagens que vazam na internet, né, então, se vocês repararem aqui, ó, tem uma série de coisas, ó, se eu for descendo, ele continua aparecendo mais informações, o Help Line no Brasil como funciona, eu já vou falar um pouquinho sobre isso para vocês entenderem, alerta a educadores, dá uma olhada, ó, ao Momo, né, que era um outro, abre aspas de novo, jogo aí, que as crianças se metiam, de novo um videozinho sobre sexo-torção, bem legal para a gente, né, o desafio Momo ali, falando de novo, olha lá, não ignore, denuncie, liberdade de expressão, então, gente, tem muita coisa bacana, eu não sei se vocês sabem, a SaferNet, a sede dela é na Bahia, mas eles dão palestras gratuitas, eles mandam material para as escolas, eles mandam para, tanto material digital, quanto material impresso, é muito legal, né, e aí, o que eles têm, além disso, que eu acho que é bacana, né, aqui em cima, eles têm indicadores, então, dados, né, se você precisar de dados de alguma cidade, eles têm, crimes na web, então, se você precisa denunciar, basta clicar aqui e fazer a denúncia, e isso aqui que é muito legal, que é o Happy Line, que é para ajudar tanto adultos, quanto crianças e adolescentes, né, crianças e adolescentes, quem fala com a criança ou adolescente é um psicólogo, né, então, isso aqui é muito legal, né, então, a ajuda pode ser, de repente, uma criança ou um adolescente que saiba da SaferNet, está se sentindo ameaçado, ele pode ser ajudado por aqui, olha que bacana, que trabalho legal dessa ONG aqui, né, e aqui o Cidadão Digital é um programa deles muito legal, com atividades para você se tornar um cidadão digitalmente consciente, né, é um projeto deles, né, para trabalhar tanto com o educador, quanto com a própria escola, tá, turma, é muito bacana, eu sugiro vocês darem uma fuçada, uma mexida, para quem quiser aí, se interar um pouquinho mais dessas questões, o que é crime na web, o que não é, exploração sexual infantil, privacidade online, que linguagem eu uso na internet, né, qual a forma segura de trabalhar na internet, tudo eles têm aqui, projeto da Unicef, internet sem vacilo, muito bacana, apoiado por eles também, enfim, turma, tem muita coisa legal aqui, né, muita coisa importante, que a gente não pode deixar de ver, e eu queria deixar isso aí indicado para vocês, tá, turma, alguma dúvida, alguma pergunta, galera que chegou depois, conseguiu acompanhar, quer fazer algum comentário, tirar alguma dúvida, antes de eu ir para os recados finais da nossa aula, e passar aí os dados para vocês todos, alguma pergunta, curiosidade, alguma coisa que vocês queiram falar, angústia, alguém com o microfone, quiser falar, pode falar, deixa eu ver aqui no chat, que acabei de ver que tem alguma coisa, obrigado, Romilda, que bom, se mais alguém quiser colocar alguma coisa, fique à vontade, não tem problema, se não, eu vou para os recados finais aqui, turma, que eu falei no começo, acho importante repetir eles, agora dando mais explicações, porque agora eu vou explicar um pouquinho como é que vai funcionar na aula que vem. Não, nenhuma dúvida? Turma, então vamos lá, vamos aos recados, que eu falei no começo, brevemente, mas agora vamos reforçar alguns desses recados, tá, primeiro, semana que vem, nós tínhamos uma prova, no primeiro formato de calendário, tá, agora nós não teremos a prova na semana que vem, será na outra, então, no dia dois dos seis, teremos uma revisão, conteúdo, das oito unidades, tá, eu estou colocando no chat essas informações, para a gente não se perder, então, no dia dois, na nossa próxima aula, é uma semana de revisão, uma aula de revisão, a gente vai revisar todos os conteúdos, e eu vou usar um formato de gamificação, turma, a gente falou, em metodologias ativas sobre gamificação, eu vou usar este formato, para a nossa próxima aula, tá, não se preocupa, vai ser um game, o que que eu peço para vocês, para a próxima aula, então, que vocês revisitem, todas as nossas unidades, né, revisitem no sentido de, dar uma olhadinha no material, ver tudo que eu coloquei lá para vocês, só para ajudar vocês a lembrarem, porque nós vamos fazer um game, nós vamos fazer um jogo, uma brincadeira, na aula que vem, com o intuito de revisar, todos os conteúdos, da unidade 1 até 8, de lembrar, tudo aquilo que a gente discutiu, e obviamente, se você, revisitando essa semana aí, todo o conteúdo, tiver uma dúvida, que eu não tenho esclarecido, eu vou deixar a parte final, da nossa aula para isso, então, eu vou fazer o jogo com vocês, a gente vai tirar bastante dúvida, vamos brincar, e no final, né, meia horinha final, 40 minutos finais, se ainda houver dúvidas que vocês queiram questionar, eu vou abrir para isso, tá, para fazer perguntas sobre o conteúdo, tirar dúvidas sobre o conteúdo, confesso a vocês que eu fiquei muito contente com essa alteração do calendário, até para ajudar a gente aí, nesse finalzinho de semestre, né, que está se aproximando já, e a gente conseguir organizar isso. no dia, no dia 9 do 6, né, ou seja, a outra próxima aula, então, não a próxima, a outra aula, a gente vai ter, então, a prova P2, tá, aí, eu explico sobre a prova na aula que vem, então, na semana que vem, a gente faz a revisão, a gente tira todas as dúvidas que vocês possam ter de conteúdo, vai ser uma aula que a gente também vai falar bastante, vocês vão falar bastante, e aí, eu explico como vai funcionar a prova, tá, na semana que vem, para a outra semana, ou seja, daqui duas semanas, a gente tem prova, e isso eu precisava, então, passar para vocês. Na aula que vem, né, a gente vai começar a aula, já, com todas as atividades corrigidas, tá, eu já comecei a corrigir aqueles trabalhos que vocês mandaram, eu só não tenho as notas de todos ainda, mas assim que eu tiver, eu já vou publicar na plataforma, ou seja, a gente começa a aula que vem, né, a nossa próxima aula, com todas as atividades corrigidas e as notas lançadas, tá, e aí vocês podem também tirar dúvida comigo na próxima aula, antes da prova, sobre qualquer que seja a situação das atividades, notas e tudo mais, tá, eu acho que era isso que eu expliquei para vocês no comecinho da aula, eu só não tinha falado sobre a revisão das oito unidades no formato de gamificação, mas é isso, retomando, então, semana que vem, a gente tem revisão das oito unidades, a outra semana, a gente tem a prova P2, tá, e todas as atividades, eu já vou deixar corrigida, para que na próxima aula, a gente tenha esse formato de organização, revisão, tirar dúvidas que possam existir de conteúdo, tirar dúvidas que a gente possa ter de atividade, nota que tenha sido lançada, e explicar a prova P2, então, isso é tudo para a nossa próxima aula, e aí sim a gente faz a nossa prova P2. após a prova, na semana seguinte, né, não, logo depois do dia nove, né, dia dois a gente tem revisão, dia nove a gente tem prova, dia dezesseis, a gente tem aí uma aula de vista de prova, tirar dúvidas sobre prova, tirar dúvidas sobre nota, para finalizar o semestre, tá, então, aí nesse formato, são essas três próximas aulas aí, para vocês, então, entenderem como é que vai funcionar o nosso calendário, afinal de contas, sobre essa mudança, daquele primeiro calendário que a gente publicou, por conta da semana, de antecipação lá do feriado, tá, turma, de tudo isso que eu falei, dúvidas, perguntas, algo que vocês queiram falar agora, tirar dúvida agora, professor, só uma, só a Helena, a representante, pediu para avisar que ela não participou da aula hoje, porque teve que ir para o hospital com o filho dela, tá bom, sem problema, espero que o filho dela esteja bem, é algo grave, sabe dizer? Não, é, o menino está com gripe, ah, tá bom, menos mal, obrigado por avisar, viu, imagina, o que mais, turma, mais alguma pergunta, algo que não tem entendido, algo que vocês queiram perguntar, para a gente poder finalizar, da minha parte, tá ok, eu já liberei lá na plataforma, para vocês poderem dar o feedback da aula, tá, de todas as unidades, neste momento, a gente tem todas as unidades abertas na plataforma, unidade 1 até a 8, então, vocês têm conteúdo de tudo lá disponível, tá, não esqueçam disso, está tudo lá para vocês, seja no formato de Padlet, seja no formato do mapa mental, seja no formato do blog, seja no formato que a gente usou lá do Prezi, seja no PowerPoint da primeira unidade, que está em PDF lá para vocês, então, todo esse conteúdo está lá, além dos links que a gente falou, dos links que a gente usou, tá, então, se tiverem dúvida, lembrem de anotar essas dúvidas para a próxima aula, porque eu acho que isso é importante, né, ah, não entendi tal conteúdo, ou não lembro muito bem de determinada unidade, quando o professor falou de tal assunto, marca para você, porque isso é importante, para a gente, na próxima aula, tirar essas dúvidas todas, vai ser uma aula só focado nisso, tá, turma, vai ser uma aula para a gente trabalhar todas essas possíveis dúvidas para a prova P2, que vai ter da unidade 1 até a unidade 8, tá, eu acho que é isso, turma, se não tiverem dúvidas, libero vocês, tá, estarão liberados aí para sair da sala, e agradeço muito pela aula de hoje, a não ser que tenham dúvidas, se tiver dúvida, estou aqui à disposição, tá bom? Vou parar de gravar agora, para poder subir o vídeo depois, para vocês, lá na plataforma.